Boa noite. Boa noite, irmãos. Gente, peguei um monte de engarrafamento, a gente chega até meio zureta, né? Vamos pôr de pé em nome de Jesus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Capítulo 1. Perdão. Capítulo 2, versículos 15 até o 17. Esther, capítulo 2, versículos 15 até o 17. Bem, todos achamos? Gente, eu considero muito importante a gente trazer Bíblia de papel, andar com Bíblia de papel. É bom, né? É cômodo, é prático, é questão do celular, do tablet, né? Mas a gente desfolhar a Bíblia tem um valor, tem uma importância. E também é uma espécie de testemunho, né? Quando a gente anda com a nossa Bíblia debaixo do braço, né? Nós estamos, de alguma maneira, também testemunhando a nossa fé. Amém, querido? A gente está passando incógnita, né? Como mais uma multidão. Quando você sai de casa, com a tua biblona, debaixo do braço, a pessoa fala, caramba, lá vai o irmão, lá vai a irmã. É importante a gente estar com a nossa Bíblia. Esther, capítulo 2, versículos 15 até o 17. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga misericórdia. Ok, se não achou, olha só para cima e para o telão. Está ali. Diz assim, vamos ler juntos. Diz assim, Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando se chegou a vez de ir ao rei, diga aí, nada pediu, além do que disse a Regai, o nuco do rei, guarda das mulheres, Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Açoeiro, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebet, ou Tebet, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de vastir. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Fala conosco, Senhor Deus. Nós lhe ofertamos os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor Deus, e agora esperamos receber de Ti, Senhor Deus, a Tua Palavra, a Tua direção, o Teu alento, o Teu conforto, Senhor Deus, para nos renovar, para nos restaurar, Senhor Deus, a Deus para continuar nos guiando, Senhor Deus, por essa caminhada. A Tua Palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra, Senhor Deus, mas nós temos uma pátria que está nos céus. então nos ajuda a caminhar por esse tempo, das nossas perignações aqui na terra, Senhor Deus. Fala conosco, muda a nossa vida, Senhor Deus. Transforma o nosso ser, Pai, em o nome de Jesus, e nós repreendemos toda a atuação do Satanás em o nome de Jesus e todo aquele que crê. Diga? Amém. Gente, olha o alarme aí. Está na hora, viu? Viu? É. Te repreendeu? Senta aí, pessoal. Vamos lá. Hoje é dia 12 e eu vou estar com vocês hoje, dia 19 e dia 26, os próximos domingo à noite. Próximos três domingos eu vou estar com vocês aqui. E a gente vai estar falando sobre o livro de Esther. O livro de Esther tem dez capítulos e eu vou dividir em três mensagens do livro de Esther. E a gente vai aprender algumas lições sobre o livro de Esther, sobre a vida de Esther. Há uma controvérsia sobre a canonicidade do livro de Esther, mas os judeus, eles reconhecem o livro de Esther como um livro autêntico e canônico. E há uma curiosidade no livro de Esther. Alguém sabe qual é a curiosidade do livro de Esther? Não é citado nenhuma vez o nome de Deus no livro de Esther. mas ele é um livro cunhado da presença e da provisão de Deus e a gente vai ver isso. E a gente está vendo nos dias atuais uma volta ao antissemitismo, que é a perseguição ao povo de Israel, aos judeus. E no livro de Esther, isso vai acontecer também. Então, uma lição para a gente aprender aqui. A gente vai ver, voltando aí no capítulo 1, vá comigo. Diz assim, nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre cento e vinte e sete províncias, esse Açoeiro, na verdade aqui é um título, como se fosse um rei, porque este homem é Xertes, e Xertes, ele é filho do rei Dario e neto de Ciro. Açoeiro aqui, ele vai tentar combater a Grécia. A gente às vezes lê a Bíblia e parece que a história está meio solta, meio desconexa, né? Mas o livro de Esther é um livro altamente histórico. Ele vai dar exatamente o ano em que o rei Xertes vai reinar. Alguém lembra daquele filme 300? Quem era o protagonista lá de Esparta? Como é que era o nome do rei? Leônidas. A gente tem um Leônidas aqui, não tem? Então, é possível que Xertes está reunido com todos os sátrapas, que são príncipes das províncias, para organizar o ataque a Atenas. Eles vão ficar aqui seis meses em festa. Eles estavam se preparando, não sei se vocês lembram da guerra, né? De Xertes, né? Da Pérsia contra a Grécia. Aqui a gente está falando sobre a Ásia. E o reino da Pérsia, Medo-Persa, porque média, né? É aquela área mediana ali da Ásia, Medo-Persa, foi o maior reino da antiguidade. Xertes era um homem poderosíssimo, muito poderoso. E ele vem de uma dinastia de homens poderosos, de reis poderosos, filho de Dario, ele é neto de Ciro, e ele é pai de Artaxerxes I, e é o mesmo Artaxerxes que aparece no livro de Esdras e Nemias. Aqui o povo já está cativo, porque lá em 1º a reis, Nabucodonosor vai e toma Judá, e vai levar os nobres, vai levar os homens para a Babilônia, como cativos. Aqui o povo está em cativeiro. E vai aparecer uma figura aqui que... Ah, sim. Aqui, quando ele fala da cidadela de Suzã, é uma cidade do Irã. Tá, pessoal? Só para você poder se contextualizar. Estamos falando aqui, não, na verdade, do Irão. Do Irão que está ali no Oriente Médio. Aqui, os fatos aqui, por exemplo, a Babilônia. A Babilônia está no Iraque, atualmente. Não sei se vocês lembram. O ditador que caiu no Iraque, ele estava reconstruindo Babel. Não sei se vocês alguns dias já leram a respeito disso. Então, a Babilônia é no Iraque, os medos é no Irã, e os assírios é na Síria e Iraque. Só para a gente ter a noção de onde esses povos estavam. Porque, às vezes, a gente lê a Bíblia, parece que é meio solta a coisa. Que lugar é esse? Onde é que é? Porque não existe mais. Como é que a gente faz para poder entender onde é que é esse lugar? Então, Açoeiro, perdão. Então, Açoeiro, ou Xertes, ele é um rei muito poderoso que vai se reunir com os príncipes, provavelmente para tentar fazer um plano para invadir Atenas, Esparta. E eles vão ficar seis meses bebendo, seis meses numa festa. E a Bíblia fala que da riqueza desse reino. No versículo 6, ainda do capítulo 1, leia comigo. Veja como é que era a suntuosidade desse castelo de Açoeiro, ou Xertes. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura. Há argolas de prata, e há colunas de alabastro. A armação dos leitos, onde o pessoal se assentava, o pessoal se reclinava, era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A Bíblia diz que o vinho que vinha em vasilhas, no versículo 7, esse vinho era servido em vasilhas de ouro. O reino de Açoeiro, de Xertes, ele era muito poderoso e muito rico. Veja no versículo 7, dava-se de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Então, ele está aqui como se estivesse tentando impressionar os seus súditos. E eles vão ficar ali uns seis meses bebendo e se preparando, eles estão se preparando. Se você ler a história, esse rei persa, o Xertes, ele vai atacar Atenas com 250 mil homens. Você já imaginou um exército de 250 mil homens? Só que esse exército não era um exército de nativos da Pérsia. Porque à medida que eles iam subjugando outras nações, eles obrigavam os homens vencidos a se juntarem àquele exército. Então, havia assírios, egípcios, babilônios, e eles lutavam, às vezes, sob o chicote. E em Atenas, em Esparta, com Leônidas, havia mais ou menos uns sete mil homens que lutaram para defender Esparta e a Grécia. Só que eles lutavam para defender sua família. Eles lutavam para defender os seus lares. É diferente. É como se esses homens, os que estavam no exército persa, é como se eles fossem mercenários. Eles estavam ganhando para aquilo dali e, às vezes, sendo hostilizados. Nós temos que defender com o nosso coração aquilo que é nosso. Amém, querido? Você tem que ver... A Bíblia diz que nós temos que defender a fé cristã. Nós temos que defender a fé cristã com o nosso coração, nosso entendimento. amar a Deus com o nosso entendimento, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. A Bíblia diz isso. Nós temos que amar as coisas que nos são caras, que nos são importantes. Amém, queridos? A comunhão, a sua igreja. Nós temos que amar esse lugar que Deus nos deu para adorar, que Deus nos deu para nos reunir. E temos que defender esse lugar. Amém, queridos? Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, você foi chamado para defender a sua fé. Fala para ele. A sua família e também a sua comunhão. Ah, gente, olha, é igual o casamento, né, pessoal? Você sabe que o seu cônjuge tem defeito, não sabe? Claro que sabe disso, né? Mas ai daquele que falar mal do seu cônjuge. Não é assim? Olha, não fala mal dela, não. Ou não fala mal dele, não. A igreja é perfeita, irmãos? Não é. A igreja tem defeitos? Tá bom, tá bom. Tem sim. Tem, né? Tem alguns, né? Mas ai daquele que falar mal da nossa igreja. Amém, queridos? Ai daquele que falar, ah, não, não fala mal da minha igreja, não. Pode falar de outras aí. Aqui, não. Não fala mal da minha igreja, não. Não fala mal da minha esposa, não. Não fala mal dos meus filhos, não. Não é assim? A gente tem que defender aquilo que a gente ama. A história conta que Leônidas foi vencido. Na verdade, foi massacrado porque eles estavam num estreito defendendo a passagem que ia para Atenas e então para a Grécia. E a Bíblia fala que... Não, a Bíblia não. A história fala que houve um traidor que guiou Artaxerxes, né? Pelas colinas à noite. Então, eles emboscaram o exército de Leônidas, que tinha mais ou menos uns sete mil homens e eles foram vencidos. Mas, em seguida, Ataxerxes vai perder a guerra e ele vai voltar para... Ataxerxes, não. Ataxerxes vai voltar para Pérsia. Bom, vamos voltar a falar, então, aqui do Atenas. Ataxerxes estava ali, meu irmão, numa rave, né? Ele estava numa rave ouvindo música e bebendo com seus convidados. Gente, já imaginou? Seis meses bebendo vinho. Esse pessoal não trabalha, né? Acho que foi um feriado prolongado, né? Só no Brasil tem feriado assim, mas nem no Brasil, né? Seis meses o pessoal ali. Só que, paralela a festa do Açoeiro, estava rolando outra rave, né? Que era a festa das mulheres. Vasti. Vasti era uma mulher impressionantemente bela. A Bíblia diz, né? Que ela, a sua beleza, né? Ela era, a sua formosura, a sua beleza, né? Era de impressionar. Veja, no versículo 9, do capítulo 1, diz assim, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro, né? Ou Chercho, né? E aí, depois de um tempo, né? Açoeiro, né? Seis meses bebendo, ele vai, caramba, eu vou impressionar ainda mais os meus convidados. Quem é que eu vou chamar? Eu vou chamar Vasti. Você lembra aí de alguma mulher muito bonita aí da sua época? Não se comparava ainda a Vasti, né? Ela é chamada, Convocada para ir até a presença dos convidados de Açoeiro, né? Com a sua coroa real. Veja, no versículo 11, diz assim, que a introduzissem à presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Gente, você já viu gente bonita? Gente bonita, parece que para o transo, né? Tem gente que, caramba, estava assistindo televisão ontem e aí tinha um rapaz na plateia, né? O garoto tinha uns olhos azuis que nem de boneca, né? Você já viu olhos de boneca, como é que era? Antigamente, aquele olhão bonitão, assim, azul, nem o olho de boneca era tão bonito quanto o olho daquele garoto. Tem gente que, né? Tem gente que está além da curva, É um ponto fora da curva. Homens, né? Tanto homens como mulheres. E Vasti era essa mulher. Vasti estava fora da curva. Só que a história conta que Vasti tinha uma má fama. Vasti, ela era conhecida pela sua curiosidade e pela sua sensualidade. Gente, Vasti era bonita, mas não era flor que se cheia. Então, meu irmão, não adianta ter só um corpinho bonito, né? Não adianta ter só um rostinho bonito. Fala aí, irmão, tem que ter conteúdo. Fala aí. Fala para o teu irmão que está do outro lado. Meu irmão, não basta só ter um rostinho bonito. Fala para ele. Não basta só ter um rostinho bonito. Tem que ter conteúdo. Fala para ele. Só que o conteúdo de Vasti estava ruim. Vasti, ela era cruel e sensual. E Vasti, ela vai se recusar a ser introduzida na presença de Açoeiro. Faltou em Vasti uma coisa, irmãos. Ela possuía beleza e formosura, mas faltou uma coisa. sabedoria. Não adianta ser bonito. Não adianta ter um corpíteo, fitness. Não adianta ser bodybuilder. Tem que ter sabedoria. Amém, pessoal? Não adianta ser só bonito. Você pode até impressionar quando chega, mas tem gente que quando abre a boca já era. Põe tudo a perder. Faltou, então, Avasti sabedoria. Então, um rei bêbado e uma rainha linda, mas sem sabedoria, igual a problema. Ela foi chamada e ela se recusou. Isso vai causar um problemão, porque Vasti representava algo. Ela não era só a esposa de Açoeiro. Ela representava algo. Assim como, por exemplo, os nossos governantes. os nossos governantes não provam de viver da maneira que eles querem, porque eles representam algo. Eles representam um poder, seja o executivo, o legislativo, o judiciário. Eles representam alguma coisa. Eles não podem falar qualquer coisa que pensam. Eles não podem agir de qualquer maneira, porque eles representam algo. Vasti representava algo. Vasti representava a família real. e às vezes é difícil a gente compreender algumas coisas, porque são costumes diferentes do nosso. A gente está falando aqui de 480 anos antes de Cristo, no Oriente Médio, na Ásia. Gente, é uma diferença gigantesca para os nossos costumes. e era uma ofensa muito grande o que Vasti havia feito. Tanto é que Assuero, acho que já meio... Estava no grau já Assuero, ele não consegue decidir o que vai fazer, ele pede conselho aos seus sábios. E os sábios vão falar, olha, isso é um problema, rei. O que Vasti fez foi um grande problema, porque daqui por diante, veja, falei sobre costumes diferentes, daqui por diante, todas as mulheres do rei, depois que tomarem conhecimento do que Vasti fez, vão querer fazer também. E é como se ela fosse quebrar a ordem daquele império. A ordem que havia ali, havia uma ordem ali, e ela vai quebrar essa ordem. Então, o que acontece com o Vasti, pessoal? Ela vai perder a coroa. Olha só que interessante, irmãos. Uma atitude mal pensada pode custar muito caro. para os jovens, para os homens, para as mulheres, uma atitude sua mal pensada pode ter um preço para o resto da tua vida. A gente tem que tomar nossas atitudes, meu irmão, debaixo de uma sabedoria. Às vezes, a gente quer responder uma coisa, mas a gente tem que pensar de responder. A gente tem que pensar de falar, porque, às vezes, uma atitude sua pode mudar o curso da sua vida. uma decisão errada sua pode mudar o curso da sua vida. A gente que dirige, por exemplo, se você deixar de frear na hora certa, às vezes, você perde um instante do ponto de frenagem. Você pode causar um acidente terrível. Você pode passar um aperto. Se você se distrair, hoje em dia, as pessoas se distraem muito com o celular. Você está dirigindo. Você baixa para olhar uma notícia que aparece no seu celular. Você perde o ponto de frenagem do carro da frente. Ou você pode entrar na traseira daquele carro ou você pode tomar um grande susto. Quando eu era garoto, a minha mãe, uma vez, ela saiu apressada de casa para comprar peixe para mim. Eu gostava muito de comer peixe, mas ainda gosto. E ela saiu perto da hora do almoço. Ela se aproximou da hora do almoço para poder comprar peixe, para poder fazer. Ela estava tão apressada que quando ela foi atravessar a pista, nunca a gente atravessa na frente de um ônibus. Mas ela estava tão apressada que ela atravessou na frente do ônibus. Ela foi atropelada. Graças a Deus que ela se recuperou. Mas lá no recreio, a gente acompanhou uma senhora, uma jovem senhora da minha idade, que ela foi atropelada lá em Fortaleza e ela ficou o resto da vida dela em cima de uma cama. Ela não teve a mesma sorte. Minha mãe se recuperou. Ela ficou o resto da vida em cima da cama e ela partiu para o Senhor em cima daquela cama. Então, gente, uma atitude às vezes pode mudar o curso da nossa vida. Você tem que pensar nas coisas que você vai fazer. você tem que orar. Gente, crente age debaixo de oração. Amém? Não é de emoção. Crente não age com emoção. Crente age debaixo de oração. Amém? Fala para o teu irmão que está do teu lado aí. Meu irmão, não compre nada por emoção. Fala para ele. Não é assim que você chega no shopping e chega a dar uma coceira no cartão de crédito e você está pulando no bolso. Irmão, não faça isso. Você pode entrar em uma grande rascada. Antigamente, pastor, Marco vai se lembrar. Eu sou um discípulo do pastor Marco. Pastor Marco tem um espanador na mala do carro dele. Ele tira a poeira do carro dele com o espanador. ontem a gente veio aqui e eu pedi emprestado. Tirei o pó do meu camburão também. Vou comprar um para mim também. E o pastor Marco deve se lembrar disso. Houve um tempo em que o financiamento estava muito facilitado. E uma das montadoras aqui do Brasil que agora fechou aqui do Brasil, foi embora. Estou dando a dica qual é. Essa montadora foi embora. Ela vendia um carro em 60 vezes. Você chegava lá, acho que era 60 vezes, você chegava lá e comprava um carro com nada. Você saia com um carro novo com nada. Você chegava na agência com nada e saia com um carro novo e um boleto, um carnê desse tamanho para poder pagar. Você já viu o anúncio de carro? Tem um monte de gente que faz compra de carro financiado e não aguenta pagar. aí, às vezes, o cara tem que entregar o carro quase de graça só para ele não continuar pagando financiamento alto. Gente, a gente não age por emoção. Ih, falhou. A gente não age por emoção. A gente age debaixo de oração. Amém, meu irmão? Pode demorar um pouco, mas a resposta, ela chega. Amém? Então, crente não age debaixo de emoção. Compra, não é debaixo de emoção, é debaixo de oração. Vasti vai tomar uma decisão por emoção. Eu não vou lá nada. Está querendo ficar, tirar onda comigo, eu não vou lá, é nada. Fala para ele que eu não vou. E aí, custou caro. Vasti perdeu a coroa. Vasti era a rainha da Pérsia e ela perdeu a coroa. E aí, os sábios vão falar, olha, esse é um problemão. Só tem que, baixar um decreto aqui que isso não pode acontecer. E ela vai e perde a coroa. E aí vai começar uma outra história. Porque, às vezes, em cima de uma história ruim, há uma oportunidade de algo grande acontecer. Amém, queridos? Às vezes, a gente vê uma tragédia. Às vezes, a gente vê um problema se formando, e a gente pensa, pronto, agora acabou. Não, gente. Pode ser o começo de um grande mover de Deus. Amém, queridos? Deus, Ele pode pegar uma situação difícil e transformar em uma bênção. Você pode estar olhando um problemão chegando, é igual chuva, né? Gente, olha, o tempo está fechando. Meu Deus, vem uma tempestade aí, né? Mas Deus, Ele pode estar preparando isso para fazer algo novo em teu favor. Gente, tinha uma garota lá. O nome dela era Radassa. E o seu nome significa Mirtha, que é uma planta. Radassa tinha vindo do cativeiro da Babilônia, junto com Mordecai. Seus pais morreram. Os pais de Radassa morreram. Mas, gente, pode até, se você tiver uma filha, você pode até colocar esse nome, Radassa, né? Os pais de Radassa morreram. E Radassa tinha um primo chamado Mordecai. Mordecai vai assumir a criação de Radassa. E, na Pérsia, ela tem um outro nome. Radassa era um nome hebreu, mas o nome persa dela era Esther. Esther significa estrela. Gente, Esther era de fechar o trânsito. Olha, Esther, acho que se o pessoal estivesse passando a cavalo quando vi Esther, o pessoal até se confundia, né? Perdi o rumo. Esther era uma moça extremamente bonita. E uma moça de Deus. é o que faz toda a diferença. Porque Vasti também era bonita. Só que Vasti perde a coroa. E aí, os sábios, eles falam pra Sueiro, vamos baixar um decreto e vamos mandar vir moças, donzelas, virgens e de boa aparência de todas as 120 províncias pra que se escolha uma que reine em lugar de Vasti. Olha como é que a história de Esther começa, gente. Ela perde os pais, ela é levada pra uma terra distante, né? Ela foi levada pra Babilônia, né? Ela tá sendo criada por um primo, ela é uma filha adotiva. E olha como é que Deus vai mudar a história dela, gente. Ela é escolhida, porque ela é uma bela moça, ela é uma bela donzela. E ela é escolhida, e ela é levada pra o Harém, pra casa do rei, e ela vai começar a ser preparada. Agora é interessante que eu vou falar nisso semana que vem, mas Mordecai vai falar pra ela assim, não fale a sua origem. Qual era a origem dela, pessoal? Judia, ela era de Israel. Não fale da sua origem, boca fechada, boca miúda. Antigamente o pessoal fala assim, boca fechada não entra, é isso aí, boca fechada não entra a moça, fica quieta aí. E é interessante, queridos, que o judeu, além da tradição escrita, existe a tradição oral. Eles contam a história de pai para filho. Eles vão contando as histórias de pai para filho. E é por isso, entre outros motivos, que Israel é o que é até hoje. várias vezes já estava sob o risco de desaparecer, mas se manteve, porque é um povo que continua com a mesma fé em um só Deus, com a mesma língua, e eles preservam a tradição. Vou mudar o nome agora, vou passar a chamá-la de Esther. Esther, então, ela vai ser levada para a casa do rei. e ela vai ficar lá, irmãos, por um ano, um ano sendo tratada. Veja no versículo 12 do capítulo 2. Isso é isso mesmo. em chegando o prazo de cada moça vir ao rei açoeiro, que é um ano depois, depois da entrada, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. Gente, Esther foi preparada por um ano. Um ano, né? Esther sendo tratada. Você já pensou, gente, quando o pessoal vai casar as mulheres, elas têm um dia de noiva, assim que fala? Aí vai para o cabeleireiro, aí recebe massagem, óleo, né? A pastora Renata, quando a gente foi casar, ela foi para um salão lá no North Shopping, não foi? E aí, a gente não pode ver, o noivo não pode ver a noiva, né? Ela foi para lá, passou o dia lá, foi para o salão, né? Fez cabelo, maquiagem, né? Foi com a irmã dela, sua mãe foi também, não? Foi só sua irmã, né? É, eu lembro. E aí foi interessante que ela veio maquiada já para o casamento, só que com roupa normal, daqui para cima, noiva, daqui para baixo, normal, né? Não foi assim? acho que você falou isso na época, né? Foi curioso, né? Saindo do shopping, né? O pessoal passeando o shopping, era daqui para cima, era noiva, daqui para cima, daqui para baixo, estava normal. Gente, Esther ficou um ano sendo tratada, Esther ficou um ano no óleo, sendo preparada. Gente, as coisas não acontecem da noite para o dia, não pessoal, tem que ter preparação, você quer conquistar alguma coisa? Tem que ter preparação, você tem que se empenhar, você tem que se submeter, você tem que ouvir, a gente quer que as coisas aconteçam assim. Gente, se a gente for ler aqui o capítulo 1 e 2, entre aquela festa dos seis meses lá, aquela rave, né? Do açoeiro, né? E o chamado das moças se passaram quatro anos, quatro anos, aí que a gente lê um capítulo e emenda no outro, parece que é tudo rapidinho, mas as coisas não acontecem assim não. As coisas levam um tempo. Fala aí comigo assim, para a bênção chegar, fala comigo, para a bênção chegar, tem que ter um tempo. Gente, isso aí nos ensina perseverança, resiliência, você tem que esperar, você está querendo receber a bênção, tem que esperar, amém, meu irmão? Dá uma cutucada, não tem o irmão para ir dormir, fala assim, quer receber a bênção, você tem que esperar, tem que se preparar, tem que buscar. Gente, essa moça está sendo, né, tratada aqui no óleo. Eu vou tomar aqui uma licença, né, poética aqui para fazer um paralelo, né? O óleo representa o que na Bíblia, gente? O Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. O vento representa o Espírito Santo. O fogo representa o Espírito Santo. Essa moça, né, eu vou traçar um paralelo aqui, né, ela está sendo preparada pelo Espírito Santo de Deus para assumir algo muito importante na vida dela. Talvez alguma coisa não aconteceu na sua vida ainda, porque você está sendo preparado para isso. Você está sendo preparada para isso. Deus está tratando você, está descendo um óleo sobre a tua vida, para você chegar em lugares que você não imaginou. Quando aquela menina que saiu lá de Judá, porque eles eram Benjamitas, né, da família de Benjamim, da tribo de Benjamim, quando ela imaginaria que um dia ela estaria diante do rei da Pérsia, ela sai, né, foragida, né, chorando, com lágrimas nos olhos da sua terra, mas ela vai ser alçada à posição de rainha do maior império da antiguidade. Mas isso demora um tempo, tem um tempo de preparação para Deus concluir os seus propósitos, tem um tempo na sua vida. Amém, meu querido? Deus está trabalhando, o óleo está descendo na tua vida, mas pastor, mas ainda não aconteceu, ainda espera, porque Deus está tratando com você. Amém, querido? Meu irmão, dá uma piscada para o teu irmão, fala assim, meu irmão, Deus está trazendo você, fala para ele, Deus está preparando você, fala para ele, fica calmo, que Deus está trabalhando, fala para ele. E vem coisa boa por aí, meu irmão, em nome de Jesus, amém? De novo, vem coisa boa por aí. A coisa pode estar meio confusa agora, mas olha, gente, as nuvens vão passar, e a bênção vai chegar, ela vai te alcançar em nome de Jesus, como a gente canta, bondade e fidelidade certamente te seguirão todos os dias da tua vida. Amém, queridos? Bondade e fidelidade vão te seguir, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Gente, Estéria, então, ela fica nesse lugar por um ano, e aí, o que ela vai fazer? Ela vai dar ouvidos a Mordecai, ela vai dar ouvidos ao seu primo, que cuidou dela desde pequena. E é interessante, queridos, que às vezes tem gente que não quer ouvir ninguém, não é verdade? Tem gente que não quer ouvir ninguém, tem gente que não quer ouvir conselho, tem gente que não quer dar o braço ao torcer, tem gente que acha que está sempre certa, tem gente que acha que está todo mundo errado. Chega uma fase da vida da gente que é assim, né pessoal? Os mais novos, né? Discutem com os pais, ah, a senhora está errada, a senhora está errada. Gente, essa moça prevaleceu, ela venceu porque ela deu ouvidos, porque ela ouviu o que Mordecai falou para ela. Fica na tua posição, não fala de onde você vem, se submete, obedece, fica aí que Deus vai mudar essa situação. Fica aí, meu irmão. ouve os bons conselhos, tem gente que não quer ouvir ninguém, tem gente, né, cônjuge que não ouve o outro, tem filho que não ouve os pais, né, meu irmão, ouve, a Bíblia diz, seja rápido no ouvir, tardio para irar, se tardio no falar, seja rápido no ouvir, amém, meu irmão? a Bíblia diz então que essa moça depois de um ano de preparação, ela vai se apresentar diante do rei. Estéreo, eu vou brincar aqui, Estéreo estava no óleo, gente, Estéreo estava no azeite, ela estava, né, pronta. Lembra que Vastia era muito bonita? Estéreo também, só que havia uma diferença, em Estéreo estava a presença de Deus, porque não adianta ter só beleza, meu irmão, não adianta ter só formosura, tem que ter algo a mais, tem que ter a presença de Deus, tem que ter uma sabedoria que vem na parte de Deus, e aí, quando ela vai se apresentar diante do rei, ela podia levar qualquer coisa, gente, ela podia levar, né, uma harpa, ela podia levar alguns adornos, né, e sabe o que ela leva, irmão? Nada. Ela vai não levar nada, porque havia aqui alguma coisa nela que fazia a diferença, quando você chega nos lugares, meu irmão, você não precisa às vezes levar nada, é só aquele que habita em você que faz a diferença, quando você chega já faz a diferença, quando você chega no ambiente já faz a diferença, a coisa já muda, as pessoas ouvem o que você fala, as pessoas, nossa, mas é bom conversar com você, né, é bom estar perto de você, as pessoas se aproximam de você, porque, meu irmão, a Bíblia diz que há um poder que habita dentro de nós, a Bíblia diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo, há um poder dos poderes que habita em você, você não é qualquer coisa, às vezes, né, os jovens, né, passam por um momento, né, uma crise de aceitação, que às vezes vão fazer coisa, copiar coisa, para poder ser aceita, gente, não faça isso, você não é igual a todo mundo, há algo que brilha em você, Jesus, ele diz, deixa a sua pequena luz brilhar, deixa a sua pequena luz brilhar, a Bíblia diz, vós sois luz do mundo e sal da terra, deixa a pequena luz que é em você brilhar, gente, Esther não vai levar nada, não pediu para levar nada, no versículo 15, diz que Esther, filha de Biaíl, tio de Mordecai, que tomara por filha, a tomara por filha, quando chegou a bergir ao rei, nada pediu, além do que disse a Hagai, a Hagai, o noco do rei, guarda das mulheres, Esther alcançou, favor de todos, quanto, quantos haviam, eu queria, que você me acompanhasse, vá até, o livro histórico de Atos, capítulo 2, versículo 46, aqui se fala, como viviam, os novos convertidos, a igreja, recém criada, chamada de igreja primitiva, livro histórico de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, como viviam, os convertidos, diz assim, diariamente, frequentavam, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão, de casa em casa, e tomavam, as suas refeições, com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, e, o que diz aí meu irmão? Lê de novo, para mim aí gente, gente, está fraco, depois você sai daqui, você vai ali para o, Bob's não, você vai para o McDonald's, Burger King, e você come, mas olha só, o que diz aqui, e contando com, ah gente, está muito fraco, olha isso aí, vamos lá, um, dois, três e, e contando, gente, tem crente, que não fala com ninguém, tem crente, né, que, olha pessoal, nem gosta de chegar perto, gente, se o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, algo novo, foi feito na sua vida, tem crente que é assim pessoal, só anda assim, cara amarrada, olhando para o chão, né, não fala com ninguém, gente, a Bíblia diz, né, que, tudo se fez novo na sua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, meu irmão, o que passou, passou, que você já sofreu, que você já chorou, ficou, para trás, agora meu irmão, é alegria no Espírito, é a gente andar olhando para frente, é a gente sorrir, porque Jesus é bom, amém meu irmão, Jesus é bom, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é paz, justiça, e alegria no Espírito, o reino de Deus é alegria, gente, é para sorrir, amém pessoal, é para sorrir, a gente tem motivo para a gente cantar, a gente tem motivo para a gente se alegrar, a gente tem motivo para a gente sorrir, meu irmão, talvez você não tenha conquistado tudo o que você quis ainda, talvez algumas marcas do passado ainda doem você, mas você tem motivo para você sorrir, você tem motivo para você se alegrar, há algo reservado para você, Jesus disse que, eis eu vou, mas vos prepararei morada comigo, eu vou para o Pai, mas vos prepararei morada, meu irmão, há um lugar reservado para você, a bênção está guardada para você, Deus, Ele te acompanha, Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, amém meu irmão? Meu irmão, tem que sorrir mais, a gente tem que se alegrar mais, quando você passar pela rua, sair de casa, cumprimenta o vizinho, sorrir para ele, a Bíblia diz que, o coração alegre faz o quê? Opa, provérbio 17, aformosei o rosto, um coração alegre, aformosei o rosto, tem um louvor antigo que diz assim, eu tenho motivos, para te exaltar, te bem dizer, te adorar, amém queridos? Tem motivos, o meu coração pertence a Ele, a minha vida é Dele, eu não estou mais solto, eu não estou mais sozinho, amém meu irmão? eu sou Dele, e Ele, é meu, eu sou Dele, Ele é meu, você já pode amanhã, é segunda-feira, de trabalhar, mas sai feliz da tua casa, bate a pó, fala, oh glória, eu tenho emprego, vou embora trabalhar, ou se você não tem, Senhor Deus, vai abrir a porta para mim, essa manhã, esses dias, em nome de Jesus, é para se alegrar meu irmão, amém querido? Não é para ficar aí, chorar me engano, tem gente que só reclama, você encosta no irmão, e o irmão diz, ah tá pastor, tem uma prova, gente eu não estou aguentando, oh meu Deus, estou pensando em largar tudo, estou pensando em chutar, pastor onde é que tem esse negócio do balde, que o pessoal fala, que tem que chutar, não meu irmão, em nome de Jesus, tem para ser alegre na presença dEle, amém? Porque grandes coisas, o Senhor nos fez, e por isso estamos, felizes, alegres, grandes coisas o Senhor nos fez, amém gente? tem gente que era chato para cachorro, não é? E Deus deu uma melhorada, uma mudada, gente consegue até contar piada, eu sou muito chato, não é? Mas Deus ele dá uma trabalhada na gente, Deus ele muda, amém queridos? A Bíblia fala que no casamento, não sei se é o teu exemplo, em bodas de Caná da Galiléia, a turma está toda feliz, de repente acaba o que gente? O vinho, e o vinho representava alegria, você imaginou pessoal, acabar a alegria no teu casamento, e logo no começo, logo na festa, você vai cheio de expectativas, e acaba a alegria, o que vai fazer agora? Eu já vi isso acontecer, eu fiz um casamento de um casal, gente, a moça entrou de carruagem, carruagem, pessoal, cavalão lindo, bonitão pessoal, todo mundo arrumado, o charreteiro, o carro joeiro, não sei, o cara que pilotava, aquele chapeuzão assim, todo bonitão e tal, o casamento não dura seis meses pessoal, a alegria acabou, mas, a Bíblia diz que naquele casamento, quem estava? O filho da irmã Maria, ou glória, que quem foi convidado foi a irmã Maria, mas o filho da irmã Maria estava lá, quem é o filho da irmã Maria pessoal? Fala mais alto, que nesse nome é poder, quem é o filho da irmã Maria? Vai de novo, quem é o filho da irmã Maria? Ou glória, nesse nome é poder, e aí Maria chegou lá, aplaude o Senhor, a Jesus, é o nosso irmão mais velho, aleluia, ele estava na festa, aí Maria corre lá, Jesus, o vinho acabou, e aí Jesus responde, o que tem eu contigo mulher? Não é chegada a minha hora, aí que ela fala, atenção aqui gente, atenção pessoal, faz tudo o que ele mandar, não é assim na nossa vida? Faz tudo o que ele mandar, fala o teu irmão assim, faz tudo o que ele mandar para você, fala para ele, faça tudo o que ele mandar para você, faça tudo o que Jesus mandar, e a Bíblia fala, então está bom, Jesus deve ter arregaçado, fala atenção rapaziada, vai pegar água ali, vai encher aí as metretas aí, e eles vão encher, 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 e ele vai chamar o mestre de sala, agora vai lá e prova, aí o mestre de sala não sabendo de nada, mais perdido do que pastor, pastor, o último a saber das coisas, chegou lá, que ele experimentou o vinho, gente, o que é isso? Por quê? Porque o pessoal dava o vinho bom, no começo da festa, porque estava todo mundo sobra ainda, só que à medida que o pessoal ia ficando alegre, eles começavam a botar aquele vinho com garrafa sem rótulo, você já foi em festa assim, às vezes o pessoal começa a distribuir as garrafas de refrigerante sem rótulo, é isso aí pessoal, o pessoal já comeu bastante, e começa a botar aquela garrafa sem rótulo, para poder rodar na festa, aí ele olhou e falou, caramba, que estranho, geralmente o pessoal coloca o melhor vinho no começo da festa, e depois serve de pior qualidade, e vocês estão colocando o vinho novo melhor agora, gente, quando Jesus entra na nossa vida, meu irmão, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história, é o vinho novo na nossa vida, é a alegria que volta, é a alegria que voltou para o casamento, e aquele casamento continuou, amém meu irmão? Gente, ela vai entrar então, na presença do rei, e a gente já viu que ela foi preparada, a gente já viu que, ela gozava, do favor de todos, todo mundo gostava, de Esther, assim como os crentes, lá na igreja primitiva que a gente leu, eles gozavam do favor de todos, da bondade de todos, da simpatia de todos, e assim que deve ser com a gente também, meu irmão, o crente tem que se comunicar, gente, meu irmão, sabe o que eu faço, pessoal? Eu tenho minha memória péssima, né, e eu tinha um, 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 um trauma, que eu não conseguia gravar versículo bíblico, caramba, sou um pastor muito fraquinho mesmo, eu não consigo gravar versículo bíblico, tem gente que fala assim, né, Filipenses 4,19, porque, meu Deus, segundo a sua requerência, é só isso que eu gravei, segundo a sua riqueza em glórias, há de sofrer cada um de suas necessidades em Cristina, nossa, mas é muito bonito quando você vê alguém falando, versículo assim, eu tenho um problemão com isso aí, eu não consigo gravar, e aí uma vez eu encontrei com um pastor, que, ele faz parte da história da igreja Nova Vida, pastor Valmir Coen, e a gente estava numa reunião de pastores, e aí teve uma hora que ele teve uma oportunidade de falar, gente, gente, deixa eu falar aqui, a Bíblia fala no versículo, ele falou, não, peraí, eu sou ruim de guardar versículo, como é que eu não, aquele versículo que fala assim, assim, e olha, ele era um pastor antigo, eu falei, então eu estou bem então, se ele não lembra, então eu estou bem também, né, mas gente, ajuda, guardar versículo ajuda, mas sabe uma coisa que ajuda bastante também? Guardar nomes, eu me esforço, eu tenho dificuldade, mas eu me esforço para decorar o nome das pessoas, e chamar as pessoas pelo nome, também, Leonora, 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 ó, deu ruim agora, depois a gente fala, lá no recreio, a igreja era menor, eu tentava gravar o nome do pessoal, e às vezes a pessoa visitava, passava um tempão, você viu quando ela voltava a chamar pelo nome, nossa, você lembra do meu nome? Lembra, por quê? Porque eu me esforçava, porque isso é importante, gente, a gente que é cristão, a gente tem que ganhar a simpatia do povo, para poder ganhar o coração para Jesus, pessoal, você chama pelo nome, você pergunta como é que está a família, isso não é falsidade não, gente, isso é interesse, porque Deus tem interesse naquela vida, gente, e Deus vai usar a tua vida, para alcançar aquela pessoa também, amém, meu irmão? Eu tenho dificuldade, mas eu me esforço, ou então, só que eu faço, eu gravo o nome das pessoas no celular, fico ali olhando depois ali, fulano, ciclano, eu vou gravando, Esther gozava da simpatia de todo mundo, favor de todo mundo, onde Esther passava, o pessoal gostava dela, será que você também gosta da simpatia das pessoas? Pensa nisso aí, meu irmão, durante a semana, no seu trabalho, na sua vizinhança, você não fala com ninguém, você chega do trabalho, mudo, sai calado, você não cumprimenta ninguém, você não sorri para ninguém, gente, a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, sabe o que são cartas vivas, pessoal? É como se fosse a Bíblia que o povo não lê, é você, as pessoas vão ver o reflexo de Deus na tua vida, amém queridos? Esther então, ela é apresentada ao rei, e a Bíblia fala, que o rei escolhe Esther, o rei vai amar Esther, deixa eu voltar para lá, para o livro de Esther, que o rei Assuero, ele vai amar Esther, e aí o versículo 17 diz, o rei amou a Esther, mais do que todas as, já pensou gente, 120 províncias, é tipo um concurso de beleza, vocês lembram do que antigamente tinha? Miss Universo, Miss Rio de Janeiro, Miss Brasil, gente, era assim, Esther foi lá, meu irmão, e entrou sem nada, assim, não levou nenhum adorno, era ela e Deus, e assim é com a gente também, às vezes somos só nós, e Deus na situação, e Deus ele vai te honrar, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz, o rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele, o que irmãos? Favor e benevolência, mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe na cabeça, a coroa real, e fez rainha Esther, em lugar de Vastio, e a Bíblia diz que ele vai dar um banquete, gente, olha, quando ele viu o Esther, quando ela começou a falar, gente, o coração dele bateu mais forte, ele deve ter ficado com aquele calor, você já sentiu esse calor já, quando você está perto de alguém que você gosta? Dá aquele calor, você fica com a mão suada, eu acho que o rei ficou assim, gente, ele parou na de Esther, agora veja que interessante, pessoal, Deus ele vai usar Esther, mais a frente a gente vai ver, com um fim muito grande, muito maior, mas é interessante que, só em a presença de Deus estar sobre a vida de Esther, muitas pessoas foram beneficiadas, quando Deus ele age na sua vida, ele não abençoa só a sua vida, quando Deus ele entra na sua vida, ele não abençoa só a tua vida, ele abençoa as pessoas que estão ao teu redor, ele abençoa a família, ele abençoa as pessoas do teu trabalho, ele abençoa as pessoas que moram perto de você, a Bíblia diz, versículo 18, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, e aos seus servos, era o banquete de Esther, concedeu alívio às províncias, e fez presentes, segundo a generosidade real, é possível que Assuero tenha baixado, até mesmo os impostos, e baixar imposto é um negócio difícil, o pessoal só gosta de cobrar, é imposto novo, toda hora tem imposto novo, é possível que Assuero tenha baixado alguns impostos, e lhe presenteia aquelas províncias que mandaram as bolsas, veja como é que a presença de Deus na vida de Esther, vai alcançar outras pessoas, a presença de Deus na tua vida, vai alcançar outras pessoas, talvez no seu trabalho, você está lá trabalhando, a presença de Deus vai alcançar a pessoa que está ali, sendo atendida por você, sendo cuidada por você, gente, há um cem número de cristãos que são enfermeiros, trabalham na área da saúde, e como essas pessoas abençoam os pacientes, você deve estar careca de ver isso aí, você vai em um hospital, e aí quando você está sendo atendido lá, e entra um enfermeiro ou uma enfermeira, olha aí como é que está, Deus vai te abençoar, olha aí, vou te tratar aí, vou te ajudar e tal, e aquela pessoa ali, ela é usada por Deus para abençoar outras pessoas, a presença de Deus na nossa vida, também alcança outras pessoas, amém queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?